Provavelmente Será que ainda pensa em mim naquela hora Que ela entra no banho e vê que não sou eu, o corpo não é meu Os lábios que beija não são mais os meus O fogo que queima o seu namorado não sou eu Chuveiro ligado, lágrimas molham o seu corpo nu Olhos fechados, cheiro de xampu Amor no banheiro, lembranças do nosso amor Chuveiro ligado, lágrimas molham o seu corpo nu Olhos fechados, cheiro de xampu Amor no banheiro, lembranças do nosso amor Cosmexpress do Bailão, simbora Será que ainda pensa em mim naquela hora Que ela entra no banho e vê que não sou eu, o corpo não é meu Os lábios que beija não são mais os meus O fogo que queima o seu namorado não sou eu Chuveiro ligado, lágrimas molham o seu corpo nu Olhos fechados, cheiro de xampu Amor no banheiro, lembranças do nosso amor Chuveiro ligado, lágrimas molham o seu corpo nu Olhos fechados, cheiro de xampu Amor no banheiro, lembranças do nosso amor Bora curtir o Bailão do Cosme Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Oeste, eu sei Tanto do Baptista, urtano, lembranças do seu corpo nu